E o que acontece? José Maurício! E o que acontece? 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 Vai para a área o brasileiro. Frasco para Juari. Madjer com espaço vai marcar. Gol! Mas no estádio do Prata era em Viena. Acompanhou o movimento Madjer. Madjer e recebeu o passe de Juari marcando de calcanhar dos campeões. É um golo que tinha entrado ao intervalo para a conclusão brilhante de Raba Madjer. Madjer que está a vítima do canto e em dificuldades Madjer para fazer. Vai sendo assistido, deixando o Porto. Pode criar perigo na esquerda. A gente tem tempo! Opa! A gente tem tempo!